E aí galera, vou mostrar pra vocês aqui mais um Arronhack pra Mega Drive, agora é o Futebol International Superstar Soccer com a versão do Ronaldinho. Esse jogo foi feito com base no jogo que saiu oficialmente pro Mega, né, que é o Superstar Soccer Deluxe, então a gente vai ver aí e depois eu vou mostrar o Deluxe pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês aqui os times. A gente vê que os uniformes não tão originais dos times, né, tão meio bagunçados, mas vamos dar uma olhadinha aí pra ver como é o jogo. Sem esquecer que eu vou deixar Arronhack na descrição do vídeo pra quem desabaixar. E aí Tchau, tchau. 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 Agora eu vou mostrar pra vocês o deluxe oficial que saiu pro Mega Drive. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Long ball. He shoot. Call a kick. Good header Good ball Goal kick Long ball Throw in He shoots Great save He shoots Good luck Goal kick Long ball Call a kick Good header 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 Injury time He shoots Locked up He shoots Locked up Call a kick Good header Call a kick Good header Great game E é isso galera Se não for inscrito se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu